Em resumo, nós temos compondo o terço incisal dos dentes ânteros superiores, que são grandes desafios restauradores, tem o esmalte dental, que vai me dar translucidez, vai alterar o valor do meu dente, da minha restauração, e vai me dar opalescência. Tudo isso modificando, interferindo, modulando a cor final da minha restauração. E eu também tenho a dentina. A dentina, ela é o tecido responsável pela opacidade, ela é o tecido responsável por um desenho diferenciado no terço incisal, e pelo cruma, pela saturação da cor que eu escolho para restaurar esse meu terço incisal. Então, a composição entre dentina e esmalte vai resultar no que eu enxergo como característica ótica desse terço incisal. Quando o dente está clareado, ou quando, de alguma forma, o esmalte dificulta ou me dificulta enxergar o desenho interno da dentina, para que eu a reproduza, para que eu reproduza esse desenho com uma resina mais opaca, por exemplo, ou com uma cerâmica mais opaca, eu posso pegar aquela foto do terço incisal, aumentar o meu contraste no próprio computador, e ao aumentar o contraste, nitidamente, eu consigo enxergar aonde está o meu tecido mais opaco, que é a dentina, consigo enxergar o desenho dessa dentina, e consigo enxergar de forma mais marcada o meu esmalte. A característica de opalescência e translucidez desse esmalte. Também consigo enxergar um bordo incisal um pouco mais opaco e delimitado. E todas essas características me fazem reproduzir com mais eficiência o meu terço incisal. E ao aplicar esse contraste, eu consigo enxergar que cada dente tem o desenho dentinário diferenciado. Olha só esse, um desenho dentinário bem marcado, como se fossem três dedos, três lóbulos, apontando e invadindo esse terço incisal de forma interessante, de forma rica em termos de detalhamento ótico. Então, quando eu olho um dente anterior, um incisivo anterior, eu tenho alguns desenhos que são comuns, ou que se repetem nesses terços incisais. Um deles, quando eu tenho um desenho menos marcado, em mamelos ou em lóbulos, dessa dentina que se projeta e se aproxima do bordo incisal. Eu tenho também um formato bem delimitado, como se fossem aqueles três dedos marcados, três lóbulos marcados, e essa dentina lobular que ocupa esse terço incisal dos dentes ânteros superiores, principalmente dos incisivos centrais superiores. Eu tenho também a possibilidade de enxergar lóbulos, ó, bifurcados, ou lóbulos serrilhados, né? Onde eu tenho pequenas serrilhas em cada um desses três dedos que se projetam no terço incisal dos dentes ânteros superiores. E aqui, a vida como ela é, nós trazemos vários exemplos de pares de dentes que mostram essa riqueza, não só anatômica dos terços incisais, como também essa riqueza ótica dos terços incisais, onde em alguns encontro lóbulos bem projetados, outros uma dentina mais rasa, menos marcada, outros lóbulos serrilhados, e ao observar cada um desses dentes, a gente enxerga a beleza e a riqueza que a natureza nos dá de presente a cada paciente que nós entendemos, ou que nós atendemos, nos tirando a rotina e o marasmo de dentes iguais e padronizados. Então, dentro dessa perspectiva, será que eu consigo fazer a reprodução de um terço incisal simplesmente registrando a cor desse dente com escalas de cor? Não. É muito pouco. Eu preciso, para reproduzir com efetividade e sendo assertiva nessa reprodução, fazer o que a gente chama de mapa cromático. Desenhar o mapa mesmo de como aquele terço incisal se apresenta.